Nesse vídeo eu vou te contar um pouco mais sobre o Fandango Kaysara. De tão importante que é essa festa, ela foi reconhecida como patrimônio imaterial do Brasil. Então vem comigo para a gente fazer uma viagem pelo Fandango Kaysara, essa festa do Paraná e do mundo. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este canal que é apaixonado pelas culturas populares. Eu sou Lia Marque, sou pesquisadora, professora, cineasta e há mais de 20 anos eu me dedico a conhecer e a compartilhar os meus conhecimentos sobre a festa popular, sobre as tradições dos povos e das culturas do mundo. Eu já dirigi 11 filmes e já escrevi 5 livros sobre as vastas riquezas das culturas que contam as histórias dos povos do mundo. E aqui nesse canal eu compartilho com você um pouco do que eu venho aprendendo. E cada vez eu percebo que há muito mais para a gente aprender junto. Eu e a minha equipe queremos fazer aqui nesse canal um acervo que continue crescendo porque a gente quer que mais e mais pessoas se apaixonem pela alegria da festa popular. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveita agora para clicar no sininho e ativar os 100% de notificações do YouTube para você ser avisado no seu e-mail quando a gente publica um vídeo novo com conteúdos como aulas, oficinas, dicas de atividades para você fazer com as crianças em casa ou na escola, documentários, entrevistas com artistas e muito mais. Eu espero por você em cada novo vídeo desse canal para a gente continuar falando das riquezas das culturas populares. E esse é um vídeo de uma série muito especial, a série Cultura Popular para Ensinar e para Brincar. Aqui a gente vai falar sobre temas para você levar para a escola ou para a sua casa um pouquinho mais das festas e dos saberes do mundo. E importante, esse vídeo está chegando gratuitamente até você porque esse é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Nesse vídeo, eu vou te contar um pouco mais sobre o Fandango Caissara, de tão importante que é essa festa, ela foi reconhecida como patrimônio imaterial do Brasil. Então vem comigo para a gente fazer uma viagem pelo Fandango Caissara, essa festa do Paraná e do mundo. Eu comecei a pesquisar sobre as festas populares a partir do universo do Fandango Caissara. Então, para mim, essa festa tem um sabor muito especial. Já são mais de 20 anos acompanhando os bailes de Fandango e tudo isso começou com o encontro que eu tive com a família Pereira e, em especial, com o mestre Leonildo Pereira, um artista incrível e um ser humano muito intenso que me despertou uma curiosidade muito grande sobre aquele tipo de expressão cultural que contava um pouco da história daquela comunidade. Aliás, tem um vídeo aqui no canal sobre um texto que eu escrevi no meu livro Encontro de Tradições contando um pouco sobre a minha paixão pelo baile de Fandango, pelo baile em si e também sobre o meu encontro com o Leonildo Pereira. Aproveita depois para assistir, que é um vídeo em que eu me emocionei muito, chorei ao contar essas memórias que me trazem sempre uma emoção muito forte. O Fandango é também um baile de emoção. Ele tinha uma importância muito grande para as comunidades rurais de outros tempos. Ele era necessário para resolver um problema grande da comunidade. Ele nascia do mutirão. O mutirão é aquele trabalho que a gente realiza em conjunto, como, por exemplo, para construir uma casa, uma canoa ou fazer uma roçada. Nessas comunidades onde não circulava muito dinheiro, o jeito era pagar com a festa. Olha que ideia bonita! Pagar com a festa e com a comida. Então as pessoas trabalhavam o dia inteiro para fazer uma roça, para construir uma casa, e o dono daquela roça ou daquela casa pagava, então, com o baile, onde todo mundo praticamente trabalhava dobrado, porque dançar um Fandango com os seus tamancos a noite inteira é um serviço de muita importância e força. E a comunidade, assim, vivia naquele baile um momento de encontro, um momento de sociabilidade, de trocar suas histórias, de estar, em conjunto, sendo feliz. E o baile do Fandango também acontecia, às vezes, em alguma festa local, em alguma festa religiosa, no entrudo, como era chamado, o carnaval. Enfim, era a diversão e a música que se produzia ali naquele grupo. Com o passar do tempo e as comunidades crescendo, pequenas cidades, outros sons, rádio, televisão, outras ofertas culturais, o Fandango deixou de ser a única música e a única dança que acontecia ali. Mas ele nunca perdeu a sua força e a sua importância. E até hoje, para se fazer um Fandango, você precisa de uma espécie de multirão, para reunir as pessoas, os tocadores, convidar quem vem, e fazer aquela música continuar ressoando com muita força numa comunidade. O Fandango representa tão bem a identidade do homem Kaysara que ele virou patrimônio da região. É uma referência cultural que se reconhece como importante para contar a história desse povo. Será que você já ouviu essa palavra? Kaysara? Kaysara é o nome que a gente dá para o habitante do litoral, mas não é qualquer habitante. É aquele habitante que detém uma série de conhecimentos sobre a cultura daquele povo, que se relaciona de uma maneira muito especial com o seu entorno, com o seu meio ambiente. É aquela pessoa que sabe cada um dos peixes que tem naquela rede, que sabe quando é que lança aquela rede, em que maré, em que lua, em que lugar do mangue é que aquilo vai dar certo, que come uma comida feita com aqueles ingredientes locais, que conhece as árvores e as plantas, que conhece quando é que você pega o caranguejo, qual que é o tipo de caranguejo em cada época para não afetar a reprodução do animal. Ou seja, aquela pessoa que sabe muito do seu território e que em cima do seu território, a partir do seu território, construiu a sua música, a sua dança, a sua cultura. Durante muito tempo, a palavra Kaysara, assim como a palavra Kaysara, acabou sendo usada como sinônimo de quem não sabe, quem não tem conhecimento, quem não foi para a escola ter um conhecimento formal. Hoje, a gente reconhece o Kaysara, cada um na sua região, como o homem daquele lugar, que cuida daquele lugar e que tem as histórias memoriais e imemoriais daquele lugar para contar para quem vem chegando e quer saber um pouco mais daquelas riquezas. Hoje, os jovens do litoral têm orgulho de dizer que são Kaysaras e existe um movimento de reconhecimento dessa cultura, um movimento de resistência e de direito ao território. Quando a gente fala de povos tradicionais, a gente está sempre falando da necessidade de viver naquele território e de usar com muita sabedoria os recursos naturais daquele território para viver a sua cultura, seja para fazer uma viola ou uma rabeca de Fandango, para fazer o artesanato, a rede, para fazer a comida, a farinha, para continuar mantendo vivas as tradições e os modos de vida que envolvem o uso da palavra Kaysara. Para dizer eu sou Kaysara, não basta morar no litoral, tem que conhecer um pouco mais da riqueza e dessa região. O Fandango, esse baile rural realizado pela comunidade Kaysara, tem uma riqueza muito grande. Uma das coisas que caracteriza muito esse som é que os instrumentos do Fandango são feitos pelos tocadores e pelos dançadores ali da própria comunidade com as madeiras que estão ali em volta. Uma madeira muito importante no Fandango é a cacheta, uma madeira mole, leve, clara, que é usada para fazer as rabecas e as violas. O conjunto instrumental do Fandango, em geral, é composto por duas violas fandangueiras, uma rabeca e um adufo, que é um nome que se dá na região ao pandeiro. Em Portugal, quando a gente fala adufo, a gente quer falar de um pandeiro quadrangular, de duas peles, mas aqui no litoral, o adufo é muito parecido, muito similar ao pandeiro que a gente está acostumado a ver na maioria das festas do Brasil. Além desses instrumentos, a gente também vai encontrar no conjunto instrumental do Fandango o tamanco, o tamanco que é feito geralmente de uma madeira mais dura, mais forte e que vai ser usado para bater a noite inteira nas danças que compõem o baile. Além do tamanco, a gente também pode encontrar outros instrumentos que vão entrar ali para o baile. A gente tem algumas percussões como a caixa, as colheres, o machete, que é uma meia viola, que também foi usado em tempos para ensinar as crianças a tocar viola. Era uma violinha menor que se fazia para quem estava começando e que hoje tem voltado aos conjuntos instrumentais do Fandango. Hoje, a construção dos instrumentos fandangueiros se desenvolveu muito, ganhou o mundo e já tem muita gente tocando em outros lugares e em outras festas as violas e as rabecas sendo feitas aqui na comunidade fandangueira que vai se relacionando com os luthiers de diferentes lugares e vai aprimorando também a produção desses instrumentos incríveis. Além dos instrumentos, o Fandango tem a dança para tocar junto com a música. A dança do Fandango é dividida em geral entre os valsados ou bailados, que são danças de pares, que se usa entre os tamanqueados ou os batidos, que são danças de roda nas quais os homens fazem elaborados sapateados de grande dificuldade para dançar a noite inteira. Se você olhar os mestres fandangueiros, vai parecer fácil, mas a hora que você entrar na roda, você vai ver quanto conhecimento que eles têm ali. O bom é que eles estão sempre disponíveis para acolher quem quer chegar no baile de Fandango e aprender um pouco mais sobre essa rica tradição. As marcas ou modas que ganham esse nome em diferentes regiões têm uns nomes incríveis que falam do Cinsará, do Anu, da Queromana, da Tonta, do Vilão de Lenço, da Meia Canja, da Graciosa e uma série de outros nomes que vão contar um pouco mais sobre a cultura e sobre os acontecimentos locais. O Fandango repete os versos que contam a história daquela região, daquela vida. Então, a gente vai ver muitos versos sobre a natureza, sobre os acontecimentos históricos, sobre os encontros amorosos, sobre os sentimentos humanos. E, mais recentemente, os novos compositores de Fandango, as novas gerações fandangueiras, vão contando a vida do seu dia a dia. Eu vou deixar muitas indicações aqui na descrição do vídeo. E uma delas é o CD do Mestre Aurélio, o CD Fandango Pancada, onde a gente vai encontrar modas que eles escreveram falando das questões dos pescadores, das placas de luz solar e de outras coisas que vão chegando na vida das comunidades tradicionais e que vão fazendo parte da história desse povo e que, portanto, são contadas nas suas festas e nas suas músicas. E se você ainda não foi a um baile de Fandango, eu vou deixar aqui algumas dicas para você já começar a descobrir um pouco mais dessa delícia que é dançar Fandango. Hoje, a presença digital dos grupos de Fandango já é intensa. Durante a pandemia, eles realizaram muitas lives e muita gente descobriu o Fandango dessa maneira. E a maioria dos grupos já tem as suas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma listinha para você encontrar no Facebook, no Instagram e no YouTube grupos como o Grupo de Fandango Mestre Eugênio, o Grupo Mestre Romão, Mestre Brasílio e a Associação Mandiquera. E eu vou deixar também, aqui nos links de pesquisa, o CD do Mestre Aurélio, o CD Fandango Pancada, que está inteirinho disponível em plataformas digitais e também no YouTube para você ouvir os versos tradicionais do Fandango e também as composições do Mestre Aurélio que falam dos acontecimentos atuais. São peças muito legais para você trazer para as crianças e para os jovens para eles saberem um pouco mais da vida dos mestres da cultura popular que, na verdade, é igual a nossa. Está inserida na realidade, no dia a dia e que vai se transformando e transformando também o baile de Fandango, deixando ele mais pertinho das novas gerações. Hoje, a gente já tem bastante material para conhecer um pouco mais das riquezas do baile de Fandango, especialmente se a gente quiser estudar e levar para a sala de aula algumas referências. Na descrição do vídeo, eu também vou deixar alguns livros que podem te ajudar a se aprofundar no estudo do Fandango, caso você queira mais informações. E aqui, eu vou trazer também algumas ideias de como aproximar as culturas tradicionais em sala de aula das nossas crianças. Se você quer aprender a ensinar um pouquinho mais de Fandango, continua aqui comigo. Eba! Chegou a hora da gente pensar em estratégias e maneiras de levar para as nossas crianças um pouquinho mais da riqueza do Fandango, mesmo que elas não estejam no litoral ou nunca tenham ouvido falar dessa incrível festa popular. A primeira coisa que eu quero te recomendar, se você for ensinar Fandango em sala de aula, é para você trazer a ideia da cultura caissara como um todo e da região onde vivem os caissaras. Você pode brincar, por exemplo, com os objetos que você tiver para reproduzir e explorar um pouquinho os sons do mangue, o som da água batendo ali na terra, o som dos animais, dos pássaros. Vai trazer um pouco os elementos de como seria o ambiente onde os caissaras estão e onde eles fazem a sua música. Uma segunda estratégia que eu gosto de usar é trazer objetos que mostrem um pouco as referências dessa cultura, para a gente dar ideias concretas para crianças e jovens que às vezes estão em mundos muito diferentes. Ao longo dos meus anos de pesquisa, eu fui buscando materiais que contam bastante a história do universo caissara. E eu gosto sempre de apresentar os materiais embalados em algum lugar que faça algum tipo de referência à cultura tradicional. Essa cesta de vime aqui não é da região do litoral, mas é um objeto bacana para a gente colocar dentro as surpresas que a gente vai trazer para a nossa sala de aula para falar de cultura tradicional. Aqui dentro dessa cesta tem uma série de objetos e muitos deles são feitos de cacheta. Lembra aquela madeira que eu falei para vocês a partir da qual são feitos os instrumentos do fandango? Esses bichinhos aqui que eu vou mostrar para vocês são feitos de cacheta. Essa madeira leve e clara do litoral e são feitos pelos indígenas, que também fazem parte das referências da cultura caissara. Os caissaras têm essa mistura dos povos originários ali da região. E aqui a gente encontra esses bichinhos que contam um pouco da natureza, um pouco da realidade da vida do caissara. Olha só que bacana você trazer para a sua sala de aula um pouquinho da história desse lugar a partir dos materiais e da interpretação desses materiais. Eu tenho vários, porque ao longo dos anos eu fui visitando as comunidades e é muito importante a gente valorizar o artesanato local. E é incrível a gente pensar como a gente pode ter apresentações diferentes do artesanato. Aqui vocês estão vendo essa oncinha, mas deixa eu mostrar para vocês uma outra onça que é uma leitura completamente diferente. Na arte é sempre importante a gente mostrar a diversidade e a gente vai mostrando para as nossas crianças que tem várias maneiras de contar uma mesma história. Eu costumo usar esses bichinhos para brincar em roda e para cantar várias canções da cultura popular para a gente pegar, para a gente sentir, para a gente ter uma experiência tátil, olhar para a carinha de cada um deles. Se você for ver de pertinho, tem muita expressão aqui nesse animal, nessa peça que é também uma obra de arte. O artesanato caissara traz muitas abordagens para mostrar os materiais, as matérias-primas do lugar e as maneiras de encará-la. Olha essa peça aqui, que é da Associação dos Jovens da Jureia, uma peça inspirada na natureza local e que é também um utilitário, mas é praticamente uma obra de arte. Você ter essa peça para trazer numa roda, com uma canção com as suas crianças, mostra muito mais da cultura caissara e dá àquela música vários sentidos. Eu gosto muito de usar esses materiais, passar pelas mãos das crianças, explorar os sons dos animais, sentir, ter uma experiência tátil com cada uma dessas peças. Deixa eu colocar aqui essa coisa maravilhosa, né? Já muda completamente a história que a gente vai contar para as nossas crianças. Se você não tem, você pode adquirir esses materiais pela internet. Como eu já falei, hoje as comunidades têm uma presença digital marcante e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para você dar uma pesquisada e ir construindo o seu próprio acervo de materiais para falar de fandango, de cultura caissara e de tantas outras festas do Brasil. Mas se você hoje quer falar de fandango e não tem algum desses materiais disponíveis à mão, você pode usar outras ideias. Porém, busque sempre algum material que traga um pouco mais a presença do feito à mão, do orgânico. Evite pegar o plástico ou o material pronto. Esse aqui é um tamanduá. Aqui no canal tem um vídeo com o mestre Aurélio Domingues e o professor Guilherme Romanelli cantando o tamanduá, que é uma peça do fandango e que diz Tem tamanduá no baile Tem, 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 tem E o resto você vai ouvir lá no vídeo. E olha aqui um tamanduá que é um bichinho que dá toda a diferença quando a gente vai contar para as crianças com uma matéria-prima mais orgânica que representa um pouco melhor as comunidades. Aqui eu tenho um tatu. Olha só que peça diferenciada. E também você pode usar uma adaptação, uma interpretação. Quem disse que esse aqui não pode ser um tatu para as suas crianças e na sua história? Basta você buscar algo que traga uma referência que tenha mais a ver com os povos tradicionais do que um material industrial. Só isso já ajuda muito a aproximar as nossas crianças e jovens das culturas locais. Se você já usou alguns materiais para contar um pouco mais dessas festas e dessa cultura, chegou a hora de você pegar as músicas e ainda os textos das músicas. Olha só a riqueza dos versos do fandango. Eu vou contar aqui para vocês um dos versos de uma canção que eu costumo ensinar nas minhas aulas e que eu brinco bastante com a criançada, que é o jacaré. Os versos dizem assim, Não sei o que vou cantar no meio de tanta gente tanto nariz, tanta boca, tanto olho, tanto dente. E depois em outro verso a música continua falando Nunca vi o que vi hoje na beirinha de um barranco um caranguejo sentado colocando seu tamanco. Olha quantas imagens sobre a cultura local esses versos já nos trazem. Ele começa falando das muitas bocas, dos muitos dentes, que são na verdade as pessoas ali do baile, né? O que ele vai cantar naquele baile? E também trazendo um pouco do universo dos animais. É muito legal a gente explorar os animais para chegar nas nossas canções. Aqui no canal tem vários vídeos com danças do fandango, tem um vídeo com a explicação do oito, que é um dos passos mais complexos e que serve para várias marcas do fandango. Se você aprendeu oito, você já chega no baile arrasando. E você pode se aproximar um pouco mais do universo fandangueiro com essas primeiras investidas. Claro, depois vai chegar a sua hora de ir ao baile e brincar de verdade junto com os fandangueiros. Num dos meus filmes, o fandango dança tradicional do Paraná, eu busquei trazer um pouco do processo de repasse da tradição, de ensino e aprendizagem que acontece naturalmente ali na própria comunidade. E nesse filme que a gente fez pensando muito nos educadores e como eles poderiam entender um pouco mais sobre esse grande universo do fandango, a gente registrou várias danças e aprendeu bastante com os mestres da Associação Mandiquera e do grupo de fandango Mestre Brasílio. E foi estudando esse repertório que eu percebi quanto essas letras são significativas. aqui nesse filme onde a gente registrou todas essas danças, nós fomos atrás também de estudar um pouquinho mais das letras. E eu quero partilhar com vocês a riqueza das poesias dos versos populares. Na marca chamada Chico, olha só que riqueza que o Valdemar, um tocador, um mestre fandangueiro, canta para nós. Ele diz assim, E aqui nesses versos ele traz essa ideia de que a humanidade está sempre procurando saber quem somos, da onde viemos, para onde vamos. E o mais legal, o mais interessante, que eu só percebi essa interpretação depois de dançar muito no baile de fandango, é a resposta que vem, o próximo verso que vem logo após essa pergunta, que na verdade a humanidade ainda não conseguiu responder. Mas olha só que interessante que a cultura popular nos propõe. O próximo verso, para quem está distante do fandango, talvez possa parecer estranho, mas ele diz assim, Eu trepei pelo pau, eu desci pelo galho, Ei, Chico, me apara, senão eu caio, eu sou muito criancinha, caio no chão, me escangalho, eu sou muito criancinha, caio no chão, me escangalho. E ele continua contando as aventuras aqui de quem, mesmo não conseguindo responder essa pergunta essencial, de onde eu venho e para onde eu vou, diz, Eu quero continuar fazendo festa popular, eu quero continuar exercitando a alegria e brincando bastante. Para a gente entender todas essas camadas de sabedoria da cultura popular, do fandango e de tantas festas, a gente precisa praticar, dançar e cantar com as nossas crianças e sentir no corpo e no coração as emoções que só a festa popular e só o baile traz para a gente se divertir. E por isso, eu vou terminar esse vídeo ensinando para vocês alguns versos da dança jacaré que eu já falei aqui um pouquinho mas que a gente vai cantar juntos eu aqui e você aí na sua casa que é para você treinar um pouquinho antes de ir para o seu baile de fandango. Não sei se vai ser o primeiro ou se você já foi a muitos mas eu espero que você aproveite os vários conteúdos aqui do canal para chegar afiado ou afiada lá no baile e para fazer parte dessa riqueza que é a comunidade fandangueira. Vamos fazer um pouquinho do jacaré? vou te ensinar primeiro o refrão aí você já aprendeu praticamente metade da música e ela diz assim jacaré levanta levanta vem fazer o seu canjerê jacaré levanta levanta vem fazer o seu canjerê aqui não é sua terra aqui você não pode viver aqui não é sua terra aqui você não pode viver e aí a gente vai improvisar versos para intercalar com esse refrão e nessa improvisação os fandangueiros vão contar as suas histórias como aquela do caranguejo colocando um tamanco ou de tantas pessoas no baile que o violeiro tinha que pensar que verso que ele ia cantar e você com as suas crianças pode fazer outros tantos versos contando sobre os bichinhos de cacheta com os quais vocês já brincaram os sons do mangue que vocês inventaram aí a partir dos materiais da sua região mas que conseguiram trazer uma relação com a riqueza do território caissara ou ainda sobre outros acontecimentos aí da sua própria comunidade como se usa no baile tradicional contar os acontecimentos da sua comunidade então vamos lá vou botar aqui a melodia naqueles versos que a gente já falou aqui no vídeo não sei o que vou cantar ai no meio de tanta gente não sei o que vou cantar ai no meio de tanta gente tanto nariz tanta boca tanto olho tanto dente tanto nariz tanta boca tanto olho tanto dente e você vem comigo jacaré levanta levanta vem fazer o seu canjerê jacaré levanta levanta vem fazer o seu canjerê Que aqui não é sua terra, aqui você não pode viver Nunca vi o que vi hoje na beirinha de um barranco Um caranguejo sentado colocando seu tamanco Jacaré, levanta, levanta, vem fazer o seu canjerê Jacaré, levanta, levanta, vem fazer o seu canjerê Que aqui não é sua terra, aqui você não pode viver Que aqui não é sua terra, aqui você não pode viver E essa música continua com vários versos improvisados que eu espero que um dia você vá ver ao vivo e a cores no Baile de Fandango No vídeo eu te dei algumas ideias para você começar a sua aproximação Com a comunidade fandangueira e com o Baile de Fandango Essa riqueza do nosso país que foi reconhecido pelo IFAM O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Como patrimônio imaterial do Brasil De tanta riqueza que tem no Baile de Fandango Eu acho que eu nunca vou parar de estudar e me aprofundar Sobre os conhecimentos da comunidade caissara E eu espero que esse vídeo aqui tenha sido uma primeira oportunidade Para você chegar junto dessa conversa e dessa roda E se você quiser saber mais, aqui no canal a gente tem vários conteúdos sobre fandango Que é uma paixão e a gente vai produzir muitos mais Nas nossas oficinas a gente também ensina mais detalhes e como continuar essas brincadeiras Eu espero que você um dia ou continue indo no Baile de Fandango Ou vá pela primeira vez E claro, se a gente se encontrar lá Com certeza a gente vai dançar um fandanguinho juntos Te espero no próximo vídeo